Olha, gente, que coisa mais gostosa essa vila de Belmonte. Meu Deus do céu, como eu sou grata. Olha que coisa mais rica, gente. Ai, coisa mais maravilhosa. Eu ia descer essa ruazinha aqui, mas depois eu vou voltar. Olha que coisinha mais bonitinha, explorar aqui. Depois eu vou voltar por ali, que eu quero ir lá no castelo com vocês. Na verdade, eu já fui lá, sabe? Mas eu não entrei no castelo, né? Eu entrei, mas não filmei. Hoje eu vou entrar e vou filmar. Olha que coisinha mais linda. Olha que belezinha. Essa ruinha aqui eu sempre pego, ó. Pra ir lá no castelo. Olha que graça. Oi, gente. Bom dia. Eu tava indo ali no castelo. Aliás, eu vou lá no castelo. Só que daí eu tava conversando com... Uma família de turista ali de Aveiro, né? Que eles estavam perguntando pra mim onde que era o castelo. Acabei conversando com eles e acabei não iniciando o vídeo com vocês. Então, agora, nós estamos dando um pulinho ali no castelo. Como vocês viram também ali no início do vídeo que eu coloquei aquela ruazinha lá. Nós vamos dar um pulinho lá porque da outra vez que eu fui, acabei entrando e não filmei pra vocês. Só fotografei e fui passear mesmo, né? Então, hoje eu sei que tá aberto lá. Acho que paga dois euros aí pra entrar, né? Eu vou ver se eu entro lá, se tá aberto e filmo lá dentro pra vocês, tá legal? O castelo aqui já foi a casa de Pedro Álvares Cabral também. Parece que ele já... que ele nasceu lá. Então, vou filmar que lá é muito bonito. Então, bora lá conhecer a região do castelo aqui de Belmonte. Olha, essa ruazinha aqui, ela sai lá na igreja. Acho que eu já filmei pra vocês aqui. Essa rua da igreja. Gente, olha que coisinha mais linda essa vila. Eu não canso de falar que Belmonte é uma graça. Olha que perfeição de Deus, gente. Olha que coisa mais rica desse mundo. Bom, eu já falei, né? Que flor e passarinho pra mim é na natureza, né? Flor no vaso e flor e passarinho na gaiola pra mim não é vida. Não há beleza nisso, viu? Pra mim é uma natureza morta. E passarinho preso, né? Bom, então vamos lá. Ai, gente, eu amo essa vila aqui. Eu amo Portugal, né? Vocês viram quando eu fazia vídeo lá de... De Viseu também, o quanto eu amei aquela cidade, né? Amo, na verdade, né? Mas mudei, né? A gente muda. Tem outros lugares pra amar também, né? E agora, nesse momento, eu tô amando aqui Belmonte, viu? Bom dia, senhor. Bom dia, bom dia. Tô falando que eu amo essa cidade aqui, viu? Essa vila, né? Amo. Olha o cachorrinho, gente. Que graça. Olha. Oi, bebezão. Ai, vou brigar com o gato. Ih, cuidado, hein? Ai, meu Deus. Hoje eu sou de paz, Maria Lúcia. Eu não brigo. É, eu só tô olhando ele. Ai, meu Deus do céu. Esse bebezão. Ai, tô com medo de mim. Você não tem, né? Ai, coisa mais linda. Aqui tem um restaurantinho. Qualquer dia eu venho comer aqui pra gente. Olá, bom dia. Bom dia. Ai, que gostoso aqui também, gente. Ai, o que é aqui? Sabores tradicionais. Ai, que lindo. O que que vende aqui? Produtos regionais e também o género de uma mini taberna. Ah, uma mini taberna. Ai, dá pra vir tomar vinhozinho aqui no final da tarde. Vinho, risco, também. Ah, que bom. Então, eu vou... Faz artesanal. Ah, então eu venho aqui pra conhecer e tomou. Qual é que é teu nome? Eduarda. Eduarda. Olha, Eduarda, a gente fica aqui bem no centrinho aqui, ó. Bem no centrinho de Belmonte. Aqui é uma mini taberna. Taberna e lojinha. E uma lojinha de produtos regionais, ó. E a simpatia dela também que vocês vão encontrar aqui. Obrigada. Tchau. Tchau. Obrigado. Gente, o povo português é muito querido, viu? Me arrepia de falar o quanto eu amo essa terra aqui. O que é aqui? Um centro turístico. Olha isso, gente. Que coisa mais rica. Rico, 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 rico. Hoje eu tô, assim, emocionada, viu? Mais do que normalmente. Porque, ui, como eu gosto daqui, meu Deus do céu, viu? Eu sou uma pessoa que sou grata mesmo, viu? Bom dia. Bom dia. Se tem uma coisa que a minha vida se resume, é gratidão. Gratidão, 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 gratidão. Olha isso, gente. Ai. O cheiro que tá das flores. É pena que o vídeo não passe. O cheiro das flores. Eu sei que quando eu chegar em casa, minha rinite vai tá que tá. Até nem pinguei o colírio. Falei, vou deixar pra pingar o colírio na volta. Olha isso. Ai, meu bebezinho. Olha o gatinho lá embaixo. Aqui desce também, vai lá pra região da igrejinha também, ó. Depois a gente volta por aqui. Vamos ver se o castelo tá aberto, ó. Vou ver se eu entro lá com vocês, tá? Custa dois euros só pra visitar. E se você comprar um pacote aí de... Pra visitar todos os museus, você paga acho que oito euros. Mas também tem que fazer tudo em três dias, né? Eu não... Como eu moro aqui, né? Eu pago separado, porque eu vou no dia que eu quero, né? Antes de ir lá, ó. Olha, gente. Que coisa má. Onde você vai aqui? Se você gosta de foto, aqui é o lugar pra tirar foto, viu? Qualquer dia eu venho com a minha outra máquina pra tirar foto. Olha, gente. Que coisa mais bonita do mundo. Então, eu tava falando pra vocês, né? Olha isso. O quanto eu sou grata. Ontem eu tenho que renovar aqui a minha residência esse ano aqui pra mais três anos, né? Que agora parece que mudou o sistema aqui. Não é mais de dois em dois anos. Agora renova pra um ano, pra três e pra três. Capela do Calvário. Olha que riqueza, meu Deus do céu. E ontem, e eu tava agendada aqui pro dia 22 agora pra ir lá pra Viseu levar os meus documentos, né? Pra fazer a renovação da residência. E como agora com a pandemia, tudo acabou fechando essas repartições públicas. E eu tava na dúvida. Eu falei, ai meu Deus, e agora? Será que vai, vai ter, vai me atender? Não vai? Porque um monte de gente sendo desmarcado, né? Eu preocupada. E ontem, eu tava marcada então pra dia 22. E ontem, gente, era umas sete horas da noite, me ligou uma senhora, mas tão educada. Tão educada, tão educada, tão educada, tão educada que, olha, eu fui dormir com meu coração vibrando gratidão e acordei ainda com a mesma sensação de gratidão por esse país maravilhoso que é Portugal. Eu sei que tem um monte de youtuber que fala assim, ai, o pessoal fala de Portugal como se fosse um paraíso, que aqui tem problema, que aqui isso, que aqui aquilo. Claro, gente, problema tem em todo lugar. Eu acho que quem escolhe o ponto de vista é você. Eu escolho ver o ponto de vista bom. E pra mim, do tempo que eu moro aqui, eu tenho mais coisa boa pra agradecer do que coisas que não são tão boas a reclamar. Então, essa senhora me ligou desmarcando e falando que a partir de agora, então, que eu posso preparar os documentos que eu vou fazer online. Eu acho ótimo, né? Porque facilita bastante o processo pra gente. Ó, então, castelo ali, a entrada tá aberta. Mas eu vou dar uma volta por aqui enquanto tô conversando um pouquinho com vocês. Depois eu vamos lá, tá? Vai ficar um pouquinho longo o vídeo, mas quem quiser assiste, quem não quiser, não assiste, né? Então, gente, ela me ligou falando que agora vai ser, então, a partir de agora online, que vai facilitar o visto, tudo. Então, vai ficar muito mais fácil, né? Pra gente renovar os documentos, tudo. Porque quem é imigrante, uma das principais ansiedades que a gente tem é o documento, né? Você tá bem aqui no país, legalmente, poder transitar de forma tranquila, né? Então, ó lá, mais gatinhos. Gente, tem bastante gatinho aqui nessa cidade. Deus tem me abençoado muito, viu? Deus me abençoou muito de conseguir vir morar aqui. E olha, moro com pouco, hein? O pessoal fala, que não dá dinheiro. Se eu quero, acabou o euro subindo aí a seis reais, o euro aí, claro, né? Que você acaba limitando um pouco mais. Mas não deixo de ter qualidade de vida só porque diminui aí, cortei alguns gastos, né? Então, eu acho que tudo na vida é o ponto de vista, né? O jeito que você encara a situação. Ai, meu Deus do céu, viu? Já vivo-me... Ó, outro negocinho com espinho. Eu não presto atenção. Eu vivo me machucando aqui nesses matos. Olha, gente, que coisa mais linda. Então, tudo na vida, gente, é questão da forma como você enxerga a situação. Você pode enxergar como uma coisa ruim que não está dando certo. Ou você pode enxergar como um aprendizado para você se... Para você se... Como que fala? Um aprendizado para você se adaptar a situações, né? Porque o mundo vai mudando, né? Nada é estático, nada é permanente, né? A gente vai... O mundo muda sempre, né? Olha, gente... Então, a gente tem que se adaptar. Se você não se adapta, você acaba sofrendo, né? Eu sou uma pessoa muito adaptável, viu? Eu me adapto facilmente às situações. A única coisa que eu não me adapto muito bem é locais com muita gente, né? Aquela aglomeração, tudo aquilo. Eu tenho um pouco de... Eu tenho um pouco de fobia, sabe? Me dá um pouco de desespero de estar com muita gente. Essa igreja aqui eu também não entrei ainda, ó. 30 minutos. Daqui eu acho que paga, será? Vamos dar uma olhadinha. Acho que paga, ó. Uso obrigatório de máscara eu trouxe. Acho que paga 2 euros também, mas não vamos entrar hoje aqui. Hoje eu vim com o objetivo de ir no castelo. Eu quero vir aqui uma hora para fazer foto, sabe? Fazer várias fotos aqui, porque... É demais, viu? Vocês viram a simpatia da mocinha da taberna? Que graça! Será que pode subir essa escadinha aqui? Vamos ver se pode. Vou virar aqui, ó. Acho que pode, hein? Vou subir lá, gente. Só que eu vou filmar só. De lá de cima eu vou segurando aqui, porque como ela é uma escadinha aí, é fina, tenho medo de cair, né? E são os degraus altos, sabe? Vou virar aqui essa mão, peraí. Ai, olha isso! Que coisa mais gostosa! E olha, imagina o privilégio de estar naquela janelinha ali, vocês vão ver a hora que eu subir, ela enxerga tudo, tudo, tudo. É bom estar passeando com vocês, porque eu acabo explorando os lugares. Olha isso, que coisa mais linda! Ui! Aqui os sininhos, ó. Acho que bate o sininho para a igreja. Olha essa vista! Olha! Ai, eu amo isso aqui, viu? Amo, 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 amo. Amo!